O projeto Acreditar Sempre nasceu para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e promover o desenvolvimento das comunidades. Após visitas técnicas às casas de colaboradores, foram realizadas construções ou reformas em moradias próprias e aquisição de imobiliário em moradias alugadas, duas casas construídas, cinco casas reformadas, três moradias com mobiliário renovado e cinco associações assistidas. Juntos, impactamos a vida de mais de 400 pessoas. Legenda Adriana Zanotto